Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E hoje eu trago uma receitinha que vocês me pediram muito, muito essa receita. Vocês me pedem muito, gente. Eu confesso que eu trago pouquíssimas vezes receitinhas de depilação caseira aqui pro canal. Por que, gente? Porque essas receitinhas, elas tem que ter bastante paciência, e quando eu falo bastante, é muita mesmo, e perseverança. As pessoas fazem uma, duas, três vezes, e aí elas já voltam aqui e falam, não funcionou. E aí, não é assim que funciona. Vocês têm que ter muita, muita paciência pra funcionar. Funciona sim, porque nós usamos aqui, por exemplo, nessa receita, produtos assim, que tem aí explicações, né? Por que que cai, por que que acontece de nascer novamente. São produtos ricos em benefícios, tá? Então, as pessoas fazem uma, duas vezes, e daí já querem ter o resultado, e não é assim que funciona. Tem que ter perseverança, tem que ter muita, muita disciplina pra fazer essas receitas, tá? Então, aí um motivozinho que eu demoro pra trazer receita de depilação caseira aqui pra vocês. Essa receitinha aqui, ela é perfeita, gente. Ela é muito boa. Eu conheci ela em um canal indiano, que eu não tô lembrando o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar nos comentários aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar na descrição. E essa receita, ela é feita com açafrão. O açafrão, todo mundo já conhece os benefícios, né? Pra pele. Quem é acostumado a fazer receitinha caseira? Quem é acostumado, conhece os benefícios. E entre os benefícios, está aí de fazer com que o pelo, né, ele pare de crescer. Isso que é maravilhoso pra pele. Vamos usar o óleo de amêndoas. Ah, eu não tenho esse óleo. Posso usar outro? Sim, você pode usar qualquer óleo vegetal que você tiver aí na sua casa, tá bom? Pode usar, não tem problema. Vou usar esse aqui porque ele é riquíssimo em benefício. Amo esse óleo, gente. Amo tanto. Não fico sem. Então, eu vou usar ele. Ele é ótimo pra pele. Além de fazer, assim, um super bem. Super bem pra pele, ele tem aí os benefícios, né? Eu falo assim, além de hidratar, ele tem benefícios que ajudam aí no rejuvenescimento, tá? Então, ele é ótimo. Mas pode usar o óleo vegetal que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tenho aqui também o fermento em pó. Ah, eu não quero usar o fermento em pó. Posso colocar o bicarbonato de sódio? Sim, pode colocar o bicarbonato de sódio. Não tem problema nenhum. Já apresentei aqui os meus ingredientes pra vocês. São somente esses aqui. Agora a gente vai pro passo a passo, porque eu vou mostrar como que se prepara. recipiente, uma colherzinha, né? Pra medir aqui a quantidade. E aí nós vamos pôr, ó. Uma colher, uma colherzinha de açafrão. Já vou falando que essa quantidade depende da área que você for passar. Ah, eu posso passar na barba? Tem muito homem que vai perguntar. Pode passar. Ah, posso passar nas axilas? Pode passar também. Tá bom? Pode passar. Contanto que você faça um teste alérgico pra verificar se você não tem alergia. Porque tem muita gente que tem alergia a esses produtos. Principalmente esse aqui, ó. E o bicarbonato de sódio. Tem muita gente. Se você tiver alergia, se você já tiver alergia comprovado do bicarbonato de sódio, do fermento em pó, então vocês usam somente o açafrão e o óleo de amêndoas, tá? Mas faz o teste alérgico antes. Não vai aplicar na tua pele sem fazer o teste alérgico não, tá bom? E ó, aqui eu tenho uma colherzinha de fermento. Só uma colherzinha. Essa quantidade aqui, gente, ela rende horrores. Rende muito. E agora, o óleo a gente vai colocando aqui, ó. E mexendo, sabe por quê? Porque a quantidade de óleo vai depender aqui dessa pastinha aqui que nós estamos fazendo. Quando ela estiver em forma de pasta, ó. Ainda não. Ainda cabe mais. Aí a gente para. Posso guardar sobras? Não, não pode guardar sobras. Tem que utilizar tudo. Posso passar no rosto? Se você fizer um teste alérgico antes e não tiver alergia, não tem problema. Aqui. Tem que ficar assim, dessa forma aqui que é pra ficar. Gente, enquanto eu tô mexendo aqui, Deixa o like no vídeo. Quero convidar pra você. Quero convidar você, na realidade. Se você é novo por aqui, quero convidar pra se inscrever no nosso canal. E também ativar as notificações, tá bom? Aí, ó. Esse jeito aqui que tem que ficar. E aí nós vamos pra quê? Para aplicação. Ah, eu não gosto de aplicar açafrão na pele, que minha pele fica amarela. Vou aplicar nessa área aqui, gente, só pra demonstrar pra vocês mesmo, tá? Eu não gosto, porque fica amarela. Eu sempre, depois que eu passo, que fica amarela, que realmente às vezes fica, Sabe o que que eu passo? Leite, gente. Algodãozinho com leite. Retira todo o amarelo. Então, aí, ó. Vai passando aí nas partes em que você precisa passar. E vai deixar aí por 20 minutos. Passou, deixou por 20 minutos, tá bom? Não sair ao sol com esse produto de jeito nenhum, tá? Tem que ficar dentro de casa, por isso eu aconselho passar à noite, tá? E depois é só você lavar. Isso aqui tem que ser feito, no mínimo, duas vezes por semana, pra ter resultado. E deixa eu avisar pra vocês que os resultados só vão aparecer depois de uns 3 meses em que vocês estiverem aplicando aí, direitinho, com disciplina, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!